Estas freiras se preparam para cantar para o Papa Francisco. Ciervas é o nome da banda formada por religiosas que promete agitar milhares de católicos na Jornada Mundial da Juventude no Panamá. Estamos muito felizes. Esperamos que nossa música e a mensagem que transmitimos em segundo plano alcancem o máximo de pessoas possível. E se o Papa estiver entre elas, estamos mais do que satisfeitas. Formada em 2014, a Ciervas é composta por latino-americanas e asiáticas de 22 a 37 anos. Elas pertencem a uma congregação missionária fundada no Peru em 1998. A banda possui mais de 30 composições, 7 videoclipes, 4 álbuns e já se apresentaram em 11 países da América. Suas músicas estão no iTunes e no Spotify. Elas não cobram pelos shows, mas recebem doações destinadas a obras sociais da congregação. Fomos abençoadas com nosso primeiro videoclipe chamado Confia em Deus, que atualmente conta com 2 milhões de visualizações no YouTube. Com esse vídeo, conseguimos chegar a outros lugares que não imaginávamos. O Papa Francisco visitará o Panamá de 22 a 27 de janeiro. Será a terceira apresentação das Ciervas ao argentino. A primeira foi no México em 2016 e a segunda no Peru em janeiro de 2018. A primeira foi no México em janeiro de 2018. A primeira foi no México em janeiro de 2018.